Portugal tem se mostrado nos últimos anos um país que recebe muito bem os imigrantes e os números têm comprovado isso ano a ano. A nação imigrante aqui já é quase 600 mil pessoas e os brasileiros são maioria. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Fala família, tudo bem com você? Thiago, assiste aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Como eu falei na introdução, Portugal tem se provado um país que recebe muito bem a nação imigrante. Nós somos quase 600 mil, são 590 mil. Eu estou aqui com a matéria da TVI que fala muito bem sobre isso e fala alguns números em relação à maioria brasileira que existe aqui. Existem outros pontos que a gente vai abordar, mas antes de entrar no assunto eu queria pedir você que não é inscrito no canal, Calde paraquedas aqui, não conhece a gente. Escreve no canal, deixa seu like, ajuda a gente. A gente está com um projetinho bem legal de chegar a 10k, a 10 mil seguidores, a 10 mil inscritos no canal até o final do ano, até dezembro. Então ajuda a gente, escreve no canal e compartilha o canal aqui para que a gente possa crescer. E um desafio, a gente vai cumprir um desafio que você vai deixar aqui nos comentários. Deixa a hashtag Rumo aos 10k, tá? E deixa também uma sugestão de desafio que você quer que a gente cumpra. Uma viagem, uma prenda, sei lá, sortear alguma coisa. O que vocês querem que a gente faça caso a gente chegue aos 10k? O sorteio vai rolar lá no nosso Instagram, tá? Mas deixa a sugestão aqui que as mais votadas, as sugestões mais dadas, a gente vai fazer uma votação no nosso Instagram para escolher o que a gente vai fazer se chegar aos 10k até dezembro, tá bem? Mas vamos para o conteúdo. Como eu falei, eu estou com a matéria da TVI aqui e vou colocar aqui do lado para que você possa acompanhar com a gente. Simbora! O título da matéria diz o seguinte, há mais de 590 mil estrangeiros a viver em Portugal, o número mais elevado de sempre. É o número mais alto dos últimos anos, 590 mil. Somos quase 600 mil pessoas aqui. População estrangeira residente em Portugal aumentou em 2019, né? Pelo quarto ano consecutivo. Os brasileiros mantêm-se como a principal comunidade. Ou seja, a comunidade brasileira aqui é a maior em Portugal. É natural, né? Por toda a proximidade, pela facilidade da língua e algumas outras situações. Vamos lá. A população estrangeira residente em Portugal aumentou em 2019 pelo quarto ano consecutivo. Totalizando 590 mil 348 cidadãos. O valor mais elevado registrado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, desde seu surgimento em 1976. Aí diz aqui, em 2019 verificou-se assim, pelo quarto ano consecutivo, um acréscimo da população estrangeira residente, com um aumento de 22,9% face a 2018. São os 590 mil 348 cidadãos estrangeiros. Tipo isso. Segundo o CEF, os brasileiros mantêm-se como a principal comunidade estrangeira residente do país, representando no ano passado 25,6% do total. O mais elevado desde 2012, tá? A quantidade de brasileiros vem aumentando. Agora em 2020 provavelmente vai cair um pouco devido a toda essa confusão, mais a tendência é que vão te aumentar nos próximos anos. No final de 2019, viviam em Portugal, atentem-se, 151 mil 304 brasileiros, tá? Ou seja, a nação brasileira aqui representa 151 mil 304 brasileiros. É muito brasileiro. E uma coisa, curiosidade, tá? Você, com certeza, depois que você chegar em Portugal, você vai perceber que é muito fácil você encontrar brasileiro. Principalmente se você for num centro comercial, num shopping qualquer, até mesmo na rua. Eu comento com o Carol que muitas vezes quando a gente vai na Primark, lá no Colombo, que é geralmente onde a gente gosta de fazer compras, você sempre ouve um brasileiro do lado. Tiveram, teve uma vez, inclusive, em que, fazendo compra lá na Primark, eu consegui contar ali na loja, nos poucos minutos que a gente ficou lá dentro, 14 brasileiros. Só pela voz, sabe? Pelo sotaque. Você percebia que era. Então, assim, é muito fácil de encontrar. Todo lado tem brasileiro aqui. Depois dos brasileiros, né? Cabo Verde, com 37.436, é a nação que tem mais cidadãos aqui. Reino Unido, com 34.358 cidadãos, Romênia, com 31.065, Ucrânia, com 29.718, China, tem muitos chineses aqui, com 27.839, Itália, que é aqui perto, né? Com 25.408 mil, França, com 23.125 mil, e Angola, com 22.691. Aí tem as outras nacionalidades que vêm menores, mas, assim, as primeiras são essas, com os brasileiros aí, 151 mil. O segundo, a segunda nação tem 37 mil, o Brasil tem 151 mil. Ou seja, né? Tem uma grande quantidade de brasileiros, as nações africanas aqui tem bastante gente, né? E os outros países aí, em menor quantidade, mas o Brasil aí tem quase, quase 5, 6 vezes mais pessoas do que o segundo lugar. É destacado, né? O aumento de cidadãos oriundos do Reino Unido e Itália. Tem aumentado. Nesse caso, devido aos cidadãos de nacionalidade italiana serem naturais do Brasil. Lembrando que, parte dos brasileiros que estão aqui, na verdade, parte dos italianos que estão aqui em Portugal, são brasileiros naturalizados italianos, brasileiros que têm direito à nacionalidade italiana. Então, assim, são considerados italianos, mas são brasileiros também que pegaram a nacionalidade italiana. Então, assim, ainda tem essa conta aí que precisa ser feita, que nem todos os italianos que estão aqui realmente são da Itália. Geralmente são brasileiros naturalizados. Então, assim, brasileiros aqui devem ter muitos mais. E detalhe também, tá? Isso aqui só conta os cidadãos legais. Só conta os cidadãos legais. Ainda tem aqueles que estão à margem da regularidade, que a gente sabe que existe. Os imigrantes residem, sobretudo, no litoral, sendo 68,6 está registrado em Lisboa, Faro e Setúbal, totalizando 405 mil cidadãos residentes em 2018. Eram 330 mil. Olha só. De 2018, que era 330 mil, passou para 405 mil. Olha o aumento aí, tá? E, geralmente, moram em Lisboa, Faro e Setúbal, ou seja, zona de praia, né? O brasileiro gosta de praia. Os imigrantes também gosta de praia, né? E Lisboa, como sendo a capital, tem muita gente mesmo. O relatório do CEF revela também que o aumento dos novos residentes estrangeiros registrados no ano passado foi de 38,7% dos novos títulos emitidos. Aqui eles têm outros números, né? Eu vou deixar o link da matéria aqui para você ver depois direitinho. Mas um outro detalhe que para mostrar também, eu já falei aqui em outros vídeos, sobre a influência financeira que os estrangeiros, que o turismo estrangeiro tem aqui para Portugal. Portugal leva muito em consideração o mundo de obra estrangeira. Portugal precisa dos estrangeiros para trabalhar, isso é fato. Portugal precisa do dinheiro dos estrangeiros, dos imigrantes aqui. Segurança social, o ano passado foi mais de 750 milhões de euros que foram injetados na economia de Portugal através da segurança social, partindo dos imigrantes. E também saiu uma matéria pouco tempo atrás falando que houveram mais pessoas naturalizadas portuguesas através da nacionalidade, tipo estrangeiros que se naturalizaram portugueses, do que nascimentos. Deu para entender? Ou seja, nasceram em Portugal menos pessoas do que os naturalizados. Então, mais pessoas conseguiram a naturalização portuguesa, a cidadania portuguesa, do que os nascimentos. Significa o quê? Que menos pessoas nascem, nascem poucas pessoas, os portugueses não gostam muito de reproduzir, de se multiplicar, mas, porém, os imigrantes conseguem a nacionalidade, os imigrantes conseguem a naturalização. Então, assim, existe esse pequeno problema de natalidade aqui em Portugal. Então, eles precisam dos imigrantes para quê? Porque a gente sabe que os aposentados, as aposentadorias, as reformas, como eles chamam aqui, são pagas por quem está trabalhando. Quem trabalha é que paga a aposentadoria de quem está reformado. Então, assim, como nascem poucas pessoas, essa mão de obra precisa vir para cá, precisa ter essa mão de obra para trabalhar. E como nascem poucas pessoas, Portugal, de certa forma, tem que incentivar a imigração de um jeito ou de outro. Isso é uma das explicações que a gente tem para esses números aqui, para esses aumentos na taxa de imigrantes aqui em Portugal. E os brasileiros são maioria, isso sem contar os ilegais, os irregulares, e sem contar os italianos que são brasileiros naturalizados italianos. Então, essa conta aí pode acrescentar aí uns 200, 250 mil brasileiros aqui por baixo. Por baixo. Tá bem? O link da matéria vai ficar aqui embaixo se você tiver gostado desse vídeo. Deixa eu voltar para o quadro aqui. Se você tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal do Casal Buscapé. Ajuda a gente a crescer. Lembra, comenta aqui embaixo hashtag rumo aos 10k e deixa aqui sua sugestão de desafio para a gente fazer quando a gente chegar nos 10k até o final do ano. Espero que a gente chegue antes, tá? Então, ajuda a gente. Compartilha, curte o vídeo e se inscreve no canal aqui. Ajuda o Casal Buscapé a levar informação de qualidade a cada vez mais pessoas. E lembra que no canal tem vídeo toda semana, tá? E no nosso Instagram tem novidade todo dia. Se liga. Segue com a gente. Até o próximo vídeo do Casal Buscapé. Valeu, galera. Tchau. e se inscreve no canal.